Ficar ao lado do amor da vida em Dubai. O que parece ser um sonho para muita gente é a realidade da Cindy e do Hamza, numa história fascinante. Diferente de hoje, em 2014 ela não gostava muito de redes sociais, mas uma única postagem foi o suficiente para um encontro, digamos, de almas gêmeas. Ela não tem mais a foto da época, mas descreve como foi. E depois de postar a minha foto, eu resolvi usar algumas hashtags, e eu acho que eu coloquei uma única nessa foto, que foi a hashtag nerd, porque eu estava usando uma camiseta do Gato Félix. Não sei aí quem é dos anos 90 que vai lembrar do desenho, mas era uma camiseta que tinha o Gato Félix, eu botei a hashtag nerd lá. Agora, como que ele achou essa foto e por que ele resolveu comentar nela? Aí eu não sei. Hamza, em Dubai, fez um comentário. Ele falou, you're beautiful, que significa que você é muito linda. Entre curtidas de fotos, a conversa evoluiu. Foi um dia inteiro, passou de um dia para o outro. Era como se conhecessem a vida toda, e a língua não foi obstáculo. Eu era professora de inglês em Goiânia. Tudo se encaixava, os filmes que ele gostava eram os que eu gostava, a gente jogava online, os jogos que eu gostava eram os que ele gostava, coisas da nossa infância super parecidas. Então, assim, parecia que tudo estava escrito, sabe? Era para ser de verdade. Eles decidiram se conhecer e ambas as famílias acharam tudo uma loucura. O que os pais disseram? Eu estava louco. Ele disse que a primeira coisa que os pais dele pensaram era que ele era doido, que ele estava maluco. Se encontraram seis meses depois. Hamza não quis mais deixar Cindy. Veio para o Brasil. Enfrentou uma realidade totalmente diferente da dele. Chegava a andar de ônibus, dois, três, quatro, acompanhando a amada até a faculdade. Mas também se apaixonou por outras coisas aqui de Goiás. Ele está falando que de todos os fãs que ele passou, ele tem muitas coisas boas também que ele lembra, que é o piqui, o pastel. Pastel, pamonha. Pamonha. E até criou uma versão exótica para pamonha. Ele mistura a pamonha de sal com a pamonha de doce, põe limão por cima e manda as duas juntas de uma vez. E eu nunca vi ninguém fazendo isso. Nunca vi. O casal mora hoje em Dubai. Se casou seguindo a cultura do país. Tem dois filhos. Mas qual a chance de um encontro como esse acontecer? Se fosse hoje, seria de uma em mais de 20 milhões. É o total de publicações com a hashtag nerd. Mas para a Cindy, tudo isso se explica no destino, na concretização de uma lenda num elo, que nos permite, nós, solteiras, solteiros, a termos esperanças de encontrar o grande amor da vida, não importa qual lugar do mundo ele esteja. Então, não interessa se você está num relacionamento agora, se você vai mudar de cidade, de país, você vai encontrar sua alma gêmea, porque vocês foram feitas um para o outro. Então, acho que foi isso que aconteceu com a gente. Não interessa o quão longe a gente estava, ou a religião que era diferente, ou geografia. A gente era para ser. Então, não teve como a gente lutar contra isso. Era destino. Obrigado.